Fala meus bonitos, eu sou o Rad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E ontem a gente trouxe um vídeo falando das atualizações que tivemos aí de Eldering Da 1.07, que trouxe algumas mudanças lá no PvP Que agora, se você não assistiu, vai assistir lá o vídeo Mas basicamente a gente teve muitos buffs e magias E o PvP agora ficou dividido, onde as armas vão funcionar independente no PvP Então tem arma que vai poder ficar forte só no PvP e no PvE ela vai funcionar de outra forma Isso é bem interessante Só que olha que legal, agora né Vocês sabem que Eldering é alvo de muitas pessoas pegando, descobrindo o arquivo do jogo Fazendo um data mining do jogo E foram descobertas coisas muito interessantes dentro do arquivo do jogo Algo que nunca tinha sido adicionado antes Pistas de coisas que nunca tinham adicionado antes Até resquícios de mapa dentro do jogo Mapa principal, basicamente Dentro do jogo, indicando que vamos ter um update Futuro aí, que vai trazer novidades Ou a própria DLC do jogo A Bandai falou que vai continuar trabalhando em Eldering Eles já cansaram de falar isso E o foco deles, inclusive, é trabalhar mais em Eldering O que é esperado em uma DLC Infelizmente até agora a gente não teve novidade nem nada sobre as DLCs Mas, cara, é muito possível o que vamos ter Principalmente depois desse update Então vamos só pra mensagem aqui do nosso patrocínio lindo E a gente vai falar sobre isso, tá? Então bora Estamos aqui de volta com o Hype Games Onde estamos participando do programa Hypados Temos uma página especial pra vocês com as melhores seleções de jogos Gift cards e etc E nós estamos na semana do dia das crianças E tá tendo promoções no Hype Games Onde você pode presentear as pessoas Ou se auto-presentear aquela criança interior dentro de você, né? Além dos descontos que a gente sempre tá tendo lá Como gift cards de Playstation, Xbox E compras de Xbox Game Pass Vamos ter também diversos jogos com descontos Ali chegando até 90% de desconto E a compra é muito rápida e segura Existem diversas formas de pagamento Boleto, crédito, Pix, etc Além de você poder parcelar E qualquer dúvida que você tiver Você tem embaixo da página um suporte Que vai estar pronto ali pra te atender Então, acesse aí o Hype Games Eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês E vambora A gente teve aqui algumas coisas adicionadas dentro do Outer Ring E a gente vai vendo por partinhas aqui A primeira parte, né? É a questão do Sekiro Dub Todos são modders que estão falando isso, tá? São pessoas que já são até conhecidas Já trouxe vídeos aqui Dessas pessoas, Sekiro Dub, por exemplo E ele falou o seguinte Ele e Azul e The Witch perceberam isso O que acontece? Foram encontrados dois mapas dentro do jogo Dois mapas, duas referências a mapa dentro do jogo, tá? O que acontece? Os mapas, eles têm uma ideia única Que identifica esse mapa E todos os mapas, eles começam com M alguma coisa M e algum número Que vem antes ou depois, tá? Os mapas principais, eles vão de M1 a M19 Que são as Legacy Dungeons Como são chamadas O que são Legacy Dungeons? Basicamente, as áreas principais do jogo Ou áreas opcionais grandes dentro do jogo A Halley Tree, onde está a Malenia É considerada uma Legacy Dungeon Aquilo tudo ali Stormvale, o castelo ali Stormvale, é considerada uma Legacy Dungeon Aquilo tudo ali Tá? Então Basicamente, aquele lago de Kaelid É considerado uma Legacy Dungeon Tá? Então Legacy Dungeons São áreas principais do mapa E que eles não são Atrelados Às Dungeons menores Que a gente tem no jogo Essas Dungeons menores Elas tem outra ID Que vai Que fica um número mais alto Acho que é 80 Alguma coisa assim Tá? E olha que interessante A gente tem o M1 até o M19 Até o update de ontem Onde apareceu Um M20 Dentro dos arquivos do jogo Indicando Uma nova Legacy Dungeon Um novo mapa Um novo mapa grande Que a gente tem Os mapas que eu mencionei São mapas grandes São áreas grandes Do jogo Que você pode explorar E às vezes tem até Mini Dungeons ali dentro E isso indica Que a gente Eles estão trabalhando Eles já podem estar mexendo E foi resquício Do desenvolvimento da DLC Que veio nesse update Sem querer Às vezes Ou sei lá Ou eles acharam Que ninguém ia perceber Tá? Então a gente tem Um M20 Que é um mapa novo Uma Legacy Dungeon Nova nos arquivos Do jogo Ainda primitiva Não tem detalhes Nem nada Mas está lá Dentro dos arquivos Do jogo Tá? E não só Isso Eles encontraram Um outro mapa Porém esse Está fora do range De números Que é o M45 E que eles ainda Não tem muita ideia Do que o M45 Possa ser Tá? Tem gente achando Que pode ser Tipo uma nova área Um novo plano Para um PVP No Direct Souls 3 A gente tem isso A gente tem As cenas de campeão Esqueci o nome agora Que a gente coloca Lá na fogueira Depois a gente participa Da DLC E isso ativa O mapa de PVP Do jogo Que você acessa Pela Bonfire E mesmo Você vai Para uma nova área Isso pode indicar Que é um mapa Que vai vir Também De PVP E como a gente Sabe muito bem O PVP Do Dark Souls 1 O PVP Do Dark Souls 3 Do 2 Eu não lembro agora Tá? Mas os PVPs Do Dark Souls Ali Quando eles Vêm um mapa Específico de PVP Eles sempre Aparecem Numa DLC Então isso Faz muito sentido Se a gente for ver O padrão de construção Da FromSoft Dos seus jogos Pode ser que na DLC A gente vai ter um mapa Específico Para PVP Tá? A gente achava que era o Coliseu Mas pode de fato Ser o Coliseu Às vezes a gente precisa ir no Coliseu Para ativar o mapa de PVP E a gente é teleportado Para um outro plano Que às vezes é uma cópia do Coliseu Vocês entenderam né? Mais ou menos O que eu quis dizer Então pode ser que esse mapa M45 também Seja um mapa de PVP Que ficou nos arquivos E que vai vir futuramente Como uma área específica Para PVP Dentro do jogo O Sekiro Dub Fala também Que tem 6 mais mapas ali Tá? Que também não sabe 100% O que eles são ainda Mas é uma pista muito legal E é uma pista muito interessante Mas não é apenas isso Não temos apenas os mapas Sendo mostrados Neste Neste pequeno update Aqui maravilhoso Temos mais coisas Tá? Primeiro Esse cara aqui Chamado Cosmos né? Ele descobriu Que adicionaram Novos cortes de cabelo Para dentro do jogo A gente tem vários cortes novos Eles estão dentro Dos arquivos do jogo também Não são cortes Que você pode usar Mas que a princípio Pode ser algo Que viria numa DLC Você vai ter Cabelos novos Vindo num update Ou numa DLC do jogo Tá? Isso é interessante também Tá? E É mais uma pista Que a gente pode estar vindo Mais conteúdo de DLC Aí do jogo E por último Nós temos algumas coisas Que o Sekiro Dub Trouxe Ele ainda não foi 100% claro Em muitas dessas coisas Mas Tá? Eu acredito que a gente vai ter Coisas mais destrinchadas Nos próximos dias E a gente vai falar Disso aqui É... Ele resumiu Basicamente O que vai ter Além dessas coisas Que a gente falou Como os novos cortes de cabelo Possível pra DLC Novos mapas Né? E também ele trouxe Que teve novos arquivos de mapa Pro Coliseu Que é o Coliseu Que é envolto de mistérios Que vai acontecer depois com ele Texturas Assets E texturas Que Não parecem funcionar Por falta de alguns arquivos Possivelmente arquivos da DLC também Isso é bem legal E também tivemos Várias mudancinhas de mapa Como nas torres divinas Algumas portas Que podem ser abertas Ali Eu não entendi isso muito bem Eu não sei se são portas Que agora você pode interagir Ele fala que tá fechado Mas isso A gente pode trazer em próximos vídeos Conforme isso aqui For destrinchado um pouco mais Mas A gente Essas mudanças de mapa Já acontecem É... Acontece desde o lançamento do jogo Tá? Então isso aqui Não é algo muito absurdo Mas Em geral A gente tem isso aqui E Só pra gente finalizar A gente teve uma outra adição Muito interessante Que o Lance McDonough De trouxe Que é O Ray Tracing Dentro do jogo Existe um menu E dá pra ele Via mods Modificando o jogo É possível acessar esse menu E ativar o Ray Tracing Dentro do jogo E isso veio Agora Já tinha um pouquinho De resquício disso Mas isso veio agora De uma forma Num menu Pra você conseguir ativar O Ray Tracing Dentro do jogo Ali Tá? Via mods Não tá aberto pra todo mundo ainda Mas O Lance McDonough Postou algumas imagens Tem coisa que funciona Tem coisa que tá muito bugada ainda Mas mostra que estão planejando também O Ray Tracing Dentro do jogo Já tem até um menu Escondido ali dentro Que é pra habilitar Então Podemos esperar Futuramente aí Ray Tracing Dentro do Elder Ring Talvez Junto com a DLC Talvez num update Já que nos updates Eles trouxeram Coisas novas NPCs novos Não vejam O motivo deles Não anunciar Sei lá 1.08 Ray Tracing Funcionando no jogo Seria maravilhoso Pra quem tem aí Mas essas aqui São as novidades Antes de terminar o vídeo Eu só quero lembrar vocês Que a gente vai ter O novo lote Da nossa caixa Do Elder Ring Vocês já viram aí A caixinha do Elder Ring Tá? E esse aqui Deve ser o último lote Eu não tenho 100% de certeza ainda Mas já garante a sua Eu não tô falando Papo de vendedor Que é pra você comprar Correndo Porque provavelmente Esse é realmente O último lote Tá? E tem os itens Que eu já trouxe aqui No canal Como o pôster A blusa de Elder Ring O potinho Então tem muitas Coisitas legais Lá na nossa caixinha Então garante a sua Eu vou deixar o link Também junto na descrição Com o nosso parceiro Hype Games Beleza? Então eu fico por aqui Nesse vídeo Eu espero vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs E até a próxima